E a chegada foi no foco fixe, você vai ver aí que a chegada foi no limite, chegaram muito próximas, as três primeiras colocadas, a francesa, a sirena samba, a Mayela, pegou na expectativa do anúncio do resultado final, daí a Camacho Queen, a recordista olímpica, e a festa foi da americana, norte-americana, Mazzari Russell, que terminou em primeiro lugar com 12h33, foi o tempo da americana, sirena samba, a francesa, e foi o segundo lugar, que a gente afirma Camacho, de 4h30, com centésimo de diferença, da primeira para a segunda colocada, e 2 centésimos da segunda para a terceira, que prova excepcional, hein, Éboli dos Santos, boa tarde. Boa tarde, as expectativas estavam muito girando ali em torno da atual campeão olímpica, mas as outras meninas também saíram muito bem, teve uma holandesa que saiu bem pra caramba, e até mais ou menos a metade da prova estava brigando por uma medalha, mas a francesa cresceu muito no final, e a americana também, e acabou que as duas brigaram ali, né, pela primeira posição, só que a americana projetou um pouquinho mais o gol pra frente, conseguiu fazer uma chegada melhor, e levou a prova. Eu diria que as três mereciam, viu, Fabiana Moura, boa tarde, que prova, hein, espetacular aí, essa disputa dos 100 metros com barreiras. Boa tarde, é, a americana Mazzari Russell, ela melhorou muito o resultado do ano passado e esse ano, era uma das favoritas, mas quem fez uma prova excelente foi a francesa, a Cirema, que realmente correu muito bem, ficou muito emocionada de conquistar essa medalha em casa. É, tá bem em casa, né, a expectativa aí, a torcida, a francesa empurrando a sua atleta, mas não deu pra ela o primeiro lugar. Já estamos com a imagem ao vivo, e olha só o time dos Estados Unidos para a prova do revezamento 4x400. Está nesse revezamento, foi escalado o campeão dos 400 metros com barreiras, Wayne Benjamin. Está escalado, vai reforçar esse time dos Estados Unidos aí, que é o grande favorito, a medalha de 1 na procura de revezamento 4x400. E é uma escalação que surpreende muita gente, né, o caminhão volta à vista, Mariana Mazzari. É, ele está muito bem, né, com a 6 metros, ele gosta, ele precisava de um nome forte, ele deve estar um pouco cansado de ontem, mas Deus é recuperado em toda aquela emoção, né, da conquista, mas ele vai ali atrás de mais uma medalha, os Estados Unidos realmente falam isso. Aí o time britânico e Hevelin, nós temos aí com o melhor tempo do ano, a equipe de Botsuana com 2,57,76 e Zambia com 2,59,12. São tempos melhores até que o tempo dos Estados Unidos. Sim, são tempos melhores, porém na ação final dos Estados Unidos não entrou num time titular, não era esse time aí que vai competir agora a final. E daquilo que eu queria dizer, mas claramente, colocaram aí o campeão dos 400 com barreira e tudo mais, e dois integrantes dessa equipe da final foram finalistas nos 400 metros também. Bom, essa é a expectativa, o time italiano que eu venho aí bem animado, são quatro voltas, né, cada atleta dá uma volta completa no Stade France, na pista olímpica, e vamos para a largada, a expectativa é alta, essa passagem do bastão, o momento de transição... Que jaquete? Ah, acho que sim. Então, eles não podem sair da raia deles, e aí depois que eles escolhem, eles recorrem a curva da raia, e depois eles podem fechar para a raia 1, e que eles escolhem menos, então para todo mundo com o melhor, tem que ter essa estrutura na corrida. Então, não pode fazer diferente. Se tem um momento, se tem entrega, para ficar em conta de todo mundo, para chegar na frente, para chegar em primeiro, melhor, o mais rápido, ou nesse caso, mais rápido, já que é um revezamento 4 por 100, masculino. Esse último dia de atividades, né, de provas no Stade France, que viveu uma semana muito especial. 4 por 400. Cada um dando uma volta completa aí, cada um corre 400 metros. Vamos para o revezamento. A raia número 4 dos Estados Unidos, a Zambia está na raia número 3, o ponto de banda na raia 6, as raias centrais aí, além da Bélgica, né, que está ali na raia de Bélgica.